A confusão entre os poderes e as portarias de trabalho com Denise Rotenburg. Olá, para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Olha, diante de tanta confusão entre os poderes, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, resolveu ajudar a desanuviar o ambiente e botar água fria nessa fervura. Luiz Marinho revogou a portaria que estabelecia que o trabalho aos domingos deveria passar pelo crivo dos sindicatos de cada categoria e também por acordos coletivos de trabalho. A decisão do ministro ajudou a botar ali, a baixar a poeira, pelo menos entre o Executivo e o Congresso Nacional. Com isso, foi possível até adiar a sessão de vetos marcada para hoje, a fim de dar tempo para que o governo busque um acordo com os congressistas, a fim de evitar a derrubada de vetos importantes, especialmente nas medidas econômicas. Resta saber como vai ficar o clima entre legislativo e judiciário, que está cada vez mais quente depois da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Mas essa é outra novela que a gente vai conversar mais para frente. Denise Rotenburg, de Brasília para o Jornal da Vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri